Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias desta quarta-feira. Um pacto para o reequilíbrio das contas públicas foi anunciado pelos estados e o governo federal. Em reunião ontem com o presidente Michel Temer, os governadores se comprometeram em fazer o ajuste fiscal em contrapartida, o governo federal vai dividir uma fatia maior dos recursos arrecadados com a repatriação. Depois de quase cinco horas de reunião, governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo sobre uma proposta para colocar as contas públicas em dia. Os secretários de fazenda dos estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias e na segunda-feira os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem um equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar a sua economia e voltar a crescer. Na proposta de ajuste fiscal dos governadores, deve estar um limite para o crescimento da despesa dos estados, equivalente à inflação do ano anterior. A redução em pelo menos 20% em relação a 2015 das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Os estados também se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência, que será encaminhada ainda este ano ao Congresso Nacional. O acordo é para que os estados apresentem uma emenda à proposta federal com as bases para uma reforma da Previdência estadual. Todos os estados deverão adotar medidas muito semelhantes no que diz respeito a controle de gasto, no que diz respeito à reforma previdenciária e no que diz respeito ao financiamento do desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada for feito, será com todos. Em contrapartida, o governo federal aceitou repartir com os estados metade da multa de 15% paga pelos contribuintes que tinham recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A medida deve resultar em pelo menos 5 bilhões de reais extras para os cofres estaduais. O acordo será formalizado no processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. A repactuação dá um prazo de 20 anos para que os estados quitem a dívida que tem com a União. Na análise do projeto, os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o Estado conceder reajuste a servidores públicos e aumentarem o número de cargos por dois anos. Com o acordo firmado nesta terça-feira, o projeto, que está em análise no Senado, deve reincorporar as contrapartidas. É um dia muito importante porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. E o presidente Michel Temer determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar a transferência de terras da União para o Estado de Rondônia. A medida pretende acelerar a regularização fundiária na região e reduzir conflitos. O assunto foi debatido entre o presidente Temer e o governador Confúcio Moura. Segundo o governador Confúcio Moura, o Estado é um dos que mais sofre com a violência por causa de disputa de terras. Rondônia é o Estado que tem mais homicídios, como falei, infelizmente, no nosso país. Até o momento, em 2016, com 45 mortes dentro ou fora dos assentamentos, das ocupações. Uma das soluções apresentadas pelo governo foi a transferência de terras da União para o Estado. O presidente já determinou que o INCRA, junto com o Terra Legal, fizesse um estudo para a destinação dessa área. Ele se mostrou favorável a isso, a levar segurança jurídica para quem está produzindo no Estado de Rondônia. Outra proposta que está em discussão é o envio ao Congresso Nacional de uma medida provisória com o novo marco legal da reforma agrária no Brasil. Segundo o presidente do INCRA, esse marco ajudaria a acelerar a definição dos lotes que serão distribuídos e também na seleção das famílias que receberiam essas terras. Desde a seleção das famílias, que torna o processo mais transparente e dialoga já com os achados do Tribunal de Contas em relação à seleção, ao ingresso das famílias no programa de reforma agrária, assim como a questão da titulação dos assentamentos. Segundo o presidente do INCRA, o novo marco pode aumentar o número de terras regularizadas no Brasil. 2.500 ainda este ano estão prontos para serem entregues e após a adição da medida, trabalhamos com um número por volta de 35 mil títulos para o ano de 2017. Ainda nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse do novo ministro da Cultura, Roberto Freire. A NBR vai transmitir ao vivo a solenidade. Mais de 750 milhões de reais foram liberados para obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Os recursos vão para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e obras de saneamento básico. Mara Knup traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Mara! Olá, Renata! É isso mesmo. O Ministério das Cidades liberou neste mês mais de 750 milhões de reais para obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que inclui o programa Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento básico, mobilidade, mobilidade urbana e programas urbanos. Esses recursos foram destinados aos municípios de todos os estados e ao Distrito Federal, viu, Renata? O Ministério das Cidades estuda alterações no Minha Casa Minha Vida para atender pequenos construtores, é isso? Isso mesmo, Renata! O Ministério das Cidades estuda essas alterações dentro do Programa Minha Casa Minha Vida para atender esses pequenos construtores. A intenção prioritária é gerar empregos e garantir obras de qualidade, realizando assim o sonho da casa própria. Para isso, foi formado um grupo de trabalho que envolve técnicos do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal para formalizar esses critérios e atender aí esses pequenos construtores. Isso aí é uma esperança para todo mundo, Renata, de moradia e emprego. Com certeza, realizar o sonho da casa própria. Obrigada, Mara Kenupi. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri